E vocês fizeram fogo, Léo? Vou te falar. Olha aqui, o que é isso? Olha a boleta. Que legumes. Olha o desigualdo de legumes. Olha o escocelão aí, galera. Olha isso, olha. Olha o porquinho. Olha o porquinho no balanço, Léo. Aqui é o hotel. Lá de lá é o hotel, olha. Ah, que lindo. É, vamos lá e vai. Aquela fica um barulho, gente. É, esse é um parque de diversão da hora, hein? Olha aí, olha. O André do Parque caprichou, hein? Caprichou esse parque novo aí pra passar. Esse parquinho aqui é o André do Parque. o Amor практи tourism está aún todo com esse pão. É, moleque. Olha aí, galera. Olha aqui, olha. Foi igual ao tamanho do yourster, né? Uma fomeiriya assim? E eles tá comer calçando aqui? Pegar aqui, olha. Olha aí, olha aqui.